Vocês lembram da Deise do Tombo que ficou famosa por causa do vídeo? Quer ver? Roda o vídeo aí. Ah, já se lembra. Nina, bom dia! Não chega de beber não, Deise? Não, vou falar nela. Inesquecível esse vídeo, né? Nossa, rodou o Brasil e Deus, os programas de televisão todos. Pois é, e a gente contou aqui que esta história rendeu muita amizade, é uma amizade muito legal com a dona da casa, que é a Paula, que tem câncer. Então, a amizade nasceu ali entre a Paula e a Deise. Inclusive, que fez uma vaquinha, né, para ajudar a nova amiga, a Deise. Isso, mas agora, olha só que bacana, gente. Fez a vaquinha e ajudou mesmo. A Deise do Tombo, ela conseguiu arrecadar mais de 132 mil reais com a vaquinha. Aproveitando a fama aí desse vídeo que viralizou, então achei super bacana essa história. Aí ela agradeceu a todos e disse que é um sonho comprar uma casinha para a Paula, né? E ela vai conseguir. Aí a Deise mostrou aí no informativo como o valor arrecadado, tudo direitinho, o valor líquido, a ser transferido para a Paula, será cerca de 122 mil reais. Vai ajudar bastante. Já pensou em ganhar uma bolada de 122? No final de ano, né? Pode ajudar a comprar casinha, pode ajudar no tratamento do câncer, remédios, né? Era um papai, na verdade, era um Papai Noel disfarçado de Deise. De Deise. Se viu só, que bacana essa atitude da Deise. Mas eu acredito nessas coisas. Você vê, às vezes, assim, os anjos construindo um caminho para ajudar quem precisa. E ajudou. Isso já aconteceu várias vezes, né, na internet. Já, né, Judi? Várias vezes. Na internet já aconteceu várias vezes. É, isso aí. Muito legal, né? Eu vou... A gente marca lá no boquete. Qual outras vezes que você lembra? Não, de tipo assim, teve da menina que perdeu o cabelo. Sim. A gente tá doçando. Várias atitudes, a gente já viu. Várias atitudes, sim. E nessa época as pessoas estão mais solidárias também. Não, de tipo assim,avyídricos.